A nossa expectativa nessa conferência começa pelo próprio tema da conferência, que é a reforma urbana já, acúmulo de muitos anos das lutas populares e que nós precisamos agora, vencidas as quatro etapas anteriores, dar curso de forma sistêmica aquilo que foi decisão e aquilo que será decisão, inclusive na quinta conferência, portanto. Então, a nossa expectativa é de que todos participem, porque não é conferência de governo, é uma conferência onde todos os segmentos que têm uma preocupação com a cidade, de fato, construam aquilo que melhor lhe convém, aquilo que melhor resolve os conflitos da ocupação do nosso território, que é a cidade do ponto de vista do espaço urbano, que é a cidade do ponto de vista do interior, que vive todas as suas problemáticas, independentemente de qual região seja desse país. Então, nosso apelo pelo movimento popular, participe a reforma urbana já. Quinta Conferência Nacional das Cidades. Participe da etapa estadual. Saiba mais em cidades.gov.br barra 5 Conferência. Ape temporarily. Saiba mais em cidades.gao.br